Alô Sumel, alô malvado, olha quem vem chegando aí Loirinha de Alpabela, Alpabela E sai a curtinha, toda gatinha, parando a festa, essa mina é chum Alpabés, alpabés, alpabés Cara da riqueza, só anda na grife, e pelo meu jeito se apaixonou Com vocês, urna do pagô! Saiu de Alpabila e veio pra favela, hoje a periferia é a cara dela Coisas do amor, coisas do amor Jantava em lugar chique, agora olha as panelas Comia caviar e hoje come mortadela Coisas do amor, coisas do amor Pra você ver, o que o amor é capaz de fazer Dinheiro nenhum é capaz de comprar A felicidade que existe no nosso lugar Pra você ver, fez arquitetura e estudou alemão Hoje corta cabelo, faz até pé e mão E a comunidade já perfeitura e a comunidade já perfeitura De loirinha de Alpabela, pra você ver O que o amor é capaz de fazer, o que o amor é capaz de fazer O que o amor é capaz de fazer, o que o amor é capaz de comprar A felicidade que existe no nosso lugar Pra você ver, fez arquitetura e estudou alemão Hoje corta cabelo, faz até pé e mão e a comunidade já perfeitura e a comunidade já perfeitura Que delícia, capai Ela tá por aí, hein? Ela largou tudo e veio pra cá No pagode da segunda cena De saia curtinha, toda gatinha Parando a festa, essa mina é show Nota 10 eu vou, nota 10 O cara da riqueza só anda na grife E pelo meu jeito se apaixonou Se apaixonou, se apaixonou Saiu de Alphaville e veio pra favela Hoje a periferia é a cara dela Coisas do amor, coisas do amor Cabe no gachito, agora olha as panelas Comi a caviar e hoje compre portadela Coisas do amor, coisas do amor Pra você ver o que o amor é capaz de fazer Dinheiro nenhum é capaz de comprar A felicidade que existe no nosso lugar Pra você ver Pensa que perdura, escutou alemão Hoje corta cabelo, faz até pé em mão E a comunidade já pegou De loirinha de Alphaville Rapaz, olha o que aconteceu Meu querido, saiu de Alphaville Saiu de Alphaville e veio curtir o turma do pagode No pagode da segunda sem lei E é pra sempre E é pra sempre Não volta não Tamo junto Deus abençoe, sucesso rapaziada Segunda sem lei Tamo junto Obrigado Do ano, do Pagode Do ano, do Pagode Do ano, do Pagode Dua, do Pagode Quem sai que perdura, escutou alemão Hoje corta cabelo, faz até pé em mão E a comunidade já pegou De loirinha, de alfabeto De loirinha, de alfabeto De loirinha, de alfabeto